Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A promoção Natal Premiado Costa Doce está agitando o comércio de Tapes e quem concorre aos prêmios é você. Nas compras a partir de R$ 50,00 nas lojas participantes, você preenche o cupom e concorre a um carro zero quilômetro. Além de cinco vale-compras de R$ 1.000,00 em Tapes. A promoção Natal Premiado em Tapes é uma parceria da Acita com o Sim de Lojas Costa Doce.